Música Lembrando que nós não estamos no mercado de manipulação veterinária para concorrer com as indústrias veterinárias querendo tirar essa fatia, não é isso. É mais uma opção para o tutor, mais uma opção para o médico veterinário. Aquilo que você não tem disponibilidade no mercado e precisa fazer um tratamento individualizado de fórmula, de quantidade de comprimidos, de incorporação de novos ativos, de incorporação de um prebiótico, de uma correção de uma vitamina, você tem a opção com a manipulação veterinária, o que dificulta hoje no tratamento comercial disponível no mercado. Música